No começo era apenas um menino Trabalhando com seu pai Era só um capiteiro que pregava Sobre salvação e paz Ele andava pelo mar da Galileia Com seu jeito amoroso de falar Mas aquele capiteiro pregador Começou a encontrar Suas mãos curavam cegos e aleijados E salva corações Muitos pobres eram bem alimentados Pelas multiplicações Os necessitados vinham a seus pés Esperando um milagre conseguir E com isso os inimigos Levantaram e vieram descer De repente o carpinteiro aparece Carregando uma cruz pelo caminho Já não era um carpinteiro Era apenas um cordeiro tão sozinho O calvário foi subindo devagar Derramando sangue quente pelo chão Com os pés e todo sangrando Ele estava anunciando salvação Jesus morreu como um cordeiro Ressuscitou sendo leão Foi um simples carpinteiro Sendo autor da aviação Ele agora é guerreiro do universo E tem fogo em suas mãos O seu fogo é soberano Sobre céu, terra e mar Ele tem autoridade E entra em qualquer lugar Os seus inimigos param pra ouvir O que Ele quer falar